Pacote de contenção de gastos irrita mercado. Dólar bate marca histórica de R$ 6,00 e inflação fora do teto da meta. Vamos conferir os destaques do giro do mercado. Os últimos dias de novembro foram de amargar para o investidor brasileiro. O tão esperado pacote de corte de gastos do governo, que poderia destrovar valor para os ativos de risco, não agradou ao ser recebido junto com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Isso corresponde a mais de 70% da contribuição total à Receita Federal. O erro de comunicação ficou claro para os agentes de mercado e a questão que fica é como a suspensão dessa arrecadação será compensada. Matheus Spies, analista da Empiricus Research, explica por que essa notícia azedou tanto o humor dos investidores. Vai ter perda de arrecadação, portanto, e daí o impacto desses cortes é menor. O impacto líquido é menor. É tão simples quanto isso. E, de novo, a discussão tem mérito. Tem distorções tributárias de renda no Brasil, sem dúvida. Isso é uma discussão antiga. O Paulo Guedes tentou emplacar essa discussão, pelo amor de Deus. Mas, do jeito que foi posto, bagunçou tudo. Bagunçou o coreto. Era muito mais promissor fazer um ajuste agora, realiza, começa o ano que vem discutindo isso. limpo. Muito melhor. Não. Está no caminho difícil. Então, é isso. Mas é uma coisa que eu questiono. Eu não sei se eles vão conseguir executar 70 bid. Ah, Matheus, o mercado começou 2024 prevendo um déficit muito maior do que foi. Isso é verdade. Porém, ele lançou mão de várias medidas que são específicas para esse ano, que não vão poder ser reproduzidas no ano que vem, em 2026. Portanto, muito defeito fiscal visto nesse ano, talvez não seja reproduzido no ano que vem. E daí você parte de um cenário mais difícil, no qual o governo já tinha saturado todas as medidas de arrecadação possíveis e ia ter que ir para o gasto. Quando foi para o gasto, veio com outra medida de direção fiscal. É complicado, realmente. Então, acho que nessa toada, ele acabou bagunçando a situação. Se tivesse sido transparente, rápido e claro, não teria tido esse problema. No front da inflação, a preocupação continua. O IPCA 15 de novembro subiu 0,62%, acumulando alta de 4,77% em 12 meses, ou seja, acima do teto permitido pelo CMN. Isso pressiona ainda mais o Banco Central na contração dos juros. E para Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset, as empresas ainda devem ser impactadas pelo aumento da inflação. Ah, impacto. Impacto de uma forma até generalizada, né? De todas as frentes que a gente pode pensar, você vai ter um impacto negativo. Você tem um impacto, primeiro, o aumento da inflação faz com que o consumo seja menor, né? Então, você já começa por aí, apesar da gente ter, você falou, a gente tem uma economia que está mais forte, com o mercado de trabalho muito forte, que se traduz em consumo, que também acaba pressionando a inflação, mas a inflação alta por um tempo maior vai fazendo com que as pessoas tenham um consumo menor. Então, impacta nessa frente, impacta na segunda frente, onde exige do Banco Central uma política monetária mais restritiva. Então, isso vai significar juros mais altos, provavelmente por um tempo mais longo. Então, fica mais caro crédito, fica mais... Aos poucos, isso vai entrando, vai impactando a atividade econômica. Então, essa expectativa... Qual que é a expectativa para a dinâmica da atividade? Que a gente termine o ano de 24 com um crescimento ali entre 3% e 3,5%, bastante forte, e que aos poucos essa economia vai desacelerando daqui por diante. Desacelera em 25%, desacelera em 26%, em função de um juros mais alto, em função de uma inflação mais alta, vai ser em função também de estímulos fiscais menores, mas, na sua pergunta, a inflação e os juros, elas vão ter esse impacto ao longo do tempo sobre a atividade econômica e as empresas vão reagir a isso. Fora a decisão da empresa em investir, né? Com uma Selic nesse patamar, é muito difícil fazer a decisão de investimento, né? Ou fácil, né? Por um outro lado. No panorama internacional, a escolha de Scott Besant como novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos animou os ativos de risco. Scott é amplamente respeitado como um dos principais investidores internacionais e estrategistas geopolíticos e econômicos do mundo, de acordo com alguns analistas. Mas os primeiros dias de Besant no cargo tendem a ser desafiadores, devido à pressão para abordar o limite da dívida federal e pelas promessas de campanha de Trump. Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, falou sobre o plano das três flechas de Besant, inspirado no ex-ministro do Japão, Shinzo Abe, para a revitalização do país, que pode implicar em uma redução significativa no problema de déficit fiscal do país. Tem alguma outra empresa que tem um período diferente, então, assim, mas a temporada de resultado mesmo acabou que foi positiva, né? No geral. De fato, a gente já está falando de um segundo ano que o S&P está valorizando mais de 20%. Se você for pegar no histórico, foram poucos os episódios que a gente teve algo desse tipo. talvez ali, pouco depois da época da grande depressão, na década de 30, mas aí o mercado estava muito deprimido, né? Então, você ter altas fortes ali não era algo tão absurdo. E você também pegar ali no final da década de 90, na bolha da .com, você teve alguns anos muito fortes seguidos, né? E a gente fica sempre aqui nessa discussão. Ah, será que o mercado está mais parecendo com a década de 70, que você poderia ter uma reflação, né? Um movimento de volta da inflação depois que o Banco Central começou a cortar os juros. Você tem essa preocupação de uma parte dos investidores, mas outros investidores falam que talvez a gente esteja mais no cenário da década, no final da década de 90. Vou lembrar, teve a bolha da .com, ela foi estourar lá em 2000, 2001. Você teve quatro anos muito fortes, né? Ali de surgimento de empresas da internet. Então, talvez essa temática da inteligência artificial ainda tenha um espaço para a gente ver valorização no curto prazo. Lembrando, né? Quando a gente fala de ah, o mercado está barato, o mercado está caro, a gente está falando normalmente aqui, né? Do múltiplo preço-lucro. Ele não é um bom sinalizador de performance no curto prazo. O que é caro pode continuar caro. Então, hoje o mercado está negociando lá 24, 25 vezes lucro. Nada impede do ano que vem ele continuar se expandindo para, sei lá, 26, 27, até 30. Que foi mais ou menos o que a gente viu lá na época da .com. O interessante é que a gente tenha, com a alta do mercado, também a alta dos resultados. E aí vamos voltar na escolha do Scott Benson. Então, ele tem um plano, né? Ele fala que é o plano das três flechas. Inspirado lá no primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro do Japão, o Shinzo Abes, né? Ele tinha um plano de três flechas, ele tem um plano de 3, 3, 3. Ele quer reduzir o déficit fiscal para 3%. Ele quer aumentar o crescimento americano para 3%. Ele quer aumentar a produção de barril de petróleo nos Estados Unidos em 3 milhões. Então, essa combinação de fatores, você teria uma redução significativa do déficit fiscal, que é um problema hoje nos Estados Unidos. Hoje ele está rodando ali acima dos 6%. Se você for olhar historicamente, só em período de guerra, período de grandes crises, que a gente teve patamar desse tipo. Então, é uma dúvida dos mercados, tanto que a alta recente dos traders está meio que ligada com essa perspectiva de que a política fiscal continuaria puxada daqui para frente. Hoje, com a nomeação dele, ele tem esse plano, você vê que o dólar deu uma arrefecida, né? Talvez ele busque alternativas para a gente reduzir esse déficit fiscal. Não acho que seja de uma maneira tão fácil, mas pelo menos ele tem esse plano. O crescimento de 3% do PIB, eu acho até que é o mais atingível, por assim dizer, se você for pensar que nos últimos trimestres a economia americana vem rodando nesse patamar, né? Ah, é 2,8, é 2,4, não está muito distante. Então, é óbvio, né? Daqui a alguns meses a gente pode falar uma desaceleração econômica, óbvio. Mas assim, hoje, dadas as condições da economia americana, você não está muito distante de atingir essa velocidade de crescimento. E aí você tem essa parte do aumento do barril de petróleo, que foi também uma promessa do Trump, né? Daquela, a famosa frase dele do drill, baby drill, vamos perfurar e estimular o crescimento da economia, do setor de energia. Isso aí eu já tenho também um pouco de dificuldade para ver, apesar de alguns produtores de petróleo enxergarem nisso um potencial de maiores lucros, você tem que pensar também que tem outras empresas que estão mais pensando em retornar recursos para os seus investidores do que investir em novos postos, né? Alguma das maiores produtoras de petróleo dos Estados Unidos, inclusive, que atuam nessa parte do fracking, né? Do óleo de xisto, tem algumas estimativas que apontam que eles nem podem aumentar muito a produção, porque senão o estoque que eles têm reduziria muito rápido. Então, você tem esses dois riscos. Você pode acabar, né? A empresa, ela tem vários anos para existir. Se você acaba com o estoque da empresa muito rapidamente, né? Teria por que ela continuar existindo. E o outro problema que eu acho que é mais importante ainda nesse quesito é que isso poderia impactar fortemente o preço do petróleo. Eu sei que o Trump prometeu reduzir a inflação, reduzir a inflação via preço de petróleo, mas isso pode ser um problema para essas empresas. Nos últimos anos, elas têm melhorado a tecnologia para retirar o petróleo de xisto, que é um petróleo um pouco mais caro, mas ainda assim é um patamar muito superior do que as grandes petroleiras tiram quando estão nas suas operações usuais. Então, dos três pontos dele, eu entendo a intenção, consigo ver um ponto facilmente atingível, o outro com uma boa vontade, mas também você tem que entender o mundo da política funciona de uma outra maneira, você vai ter que reduzir cortes de alguns setores, alguns segmentos que vão lutar para que não tenha esses cortes, e essa parte do petróleo você tem que combinar com os próprios produtores. Então, mas o plano parece ser um plano positivo, então por isso você vê o mercado nessa atuada positiva hoje. A semana terminou com a famosa Black Friday. A data que é importante para os balanços das companhias foi ansiosamente aguardada pelo setor do varejo. Com os resultados decepcionantes dos últimos anos, a perspectiva é bastante positiva para 2024. Marcelo Ícaro, gerente sênior da Peers Consulting, comentou sobre essa expectativa. Como eu comentei, é a data esperada por todos os varejistas, né? E aí quando você pega, se a gente pega empresas grandes, pegando, por exemplo, o Magazine Luiza, que tem toda a parte de e-commerce muito forte, tem toda a parte de lojas físicas, né? Então, assim, a gente espera um impacto grande, ela vem fazendo grandes mudanças, muita aquisição de empresas de software, vem melhorando a plataforma de marketplace deles, que são a conexão de lojas com o portal da Magalu, vem oferecendo o super app deles lá, a parte de bancária, a parte de entregas, ou seja, vem se preparando todo ano para conseguir ter uma grande resposta nessa data. Além disso, tem o ponto da revisão do sortimento que eu comentei, que é importante, onde você foca as promoções em itens, onde você é mais forte, onde você tem uma condição comercial melhor com os fornecedores, e sai ali da disputa de itens onde você não tem isso, né? Como, por exemplo, moda e itens domésticos, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para as lojas americanas, ela tem uma realidade um pouco diferente, né? As lojas americanas estão sofrendo, com esse ano, com toda a recuperação judicial, né? A gente, no resultado do último trimestre, está fazendo a lição de casa, né? Por quê? Porque vem tomando ações e reorganizando a companhia, já mostrou isso no último trimestre, com resultado excelente, mas, assim, está num momento difícil, né? Vai ter uma boa Black Friday? Eu acho que vai, eu acredito que sim, e acredito que ela vai potencializar, pelo que eu andei lendo aqui, conversando, vai potencializar esse ponto das lojas do Omnichannel, que não era muito forte na americana, né? Vai buscar isso, que é um pouco do que buscou o Magazine Luiza. Então, para a gente... Desculpa, Marcelo, continua aí, continua, desculpa. Não, a gente ainda tem Casas Bahias, que está se reorganizando, e tem o Mercado Livre, que investiu muito na parte logística, né? Você olha o que a gente chama de nível de serviço para o cliente final, é algo assim, entrega no mesmo dia. É a mesma coisa que a Amazon faz, então, assim, super relevante. Então, para ele chegar nesse nível, teve sim que investir muito, muito dinheiro em supply chain, em logística. Esses foram os destaques do Giro do Mercado. Voltamos na próxima semana com mais atualizações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto